Bom pessoal, já autorizaram a gente começar, tudo bem? A gente vai falar uma palestra aqui da Ford sobre o X, então quando todo mundo se acomoda aí, não sei quem já ouviu falar sobre esse termo, a gente vai passar bastante aqui o que que significa, o que que serve e como que a gente usa. Então o tema da nossa palestra é hashtag usuário feliz, como decifrar o X da questão. Então a gente vai tratar muito do que que é o usuário, como que a gente usa ele no nosso dia a dia, em qualquer função que seja e obviamente no final vou falar um pouquinho dentro da Ford como é que a gente trabalha com esse tema. Então antes de mais nada vou me apresentar, meu nome é Matheus Demetresco, vou contar um pouquinho, de forma bem breve quem eu sou, de onde que eu venho, então eu desde pequeno meus interesses foram sempre carro e tecnologia, tiveram muito juntos na minha vida, no meu dia a dia. Então eu pequenininho, gostava de brincar de carrinho, que nem acho qualquer garoto e meu pai tinha umas revistas de eletrônica que a gente montava uns circuitozinhos para apertar o interruptor, acender uma luz, apertar outro, fazer um barulho, uma caixinha de som, começar a brincar com algumas coisas ligadas ao aspecto tecnológico. Ao longo da apresentação vocês vão saber mais ou menos minha idade, não tem problema. Depois, um pouco mais velho, eu comecei a gostar de fazer carrinho de rolimã, montar, fiz alguns cursos de marcenaria, de eletrônica também, tentando brincar de montar a coisa, ter as coisas na prática e não só na imaginação. Depois, ainda mais tarde na vida, meu pai tinha um carro antigo, que a gente também mexia no motor, arrumava ele para rodar no interior aqui de São Paulo e eu comecei também a mexer com o computador, fiquei um pouco fanático em planilha de Excel, montar planilha, lógica de sistema e tudo mais. E depois chegou, eu já estava na faculdade, eu comecei a pesquisar onde que eu ia trabalhar e eu consegui entrar na Ford, que eu acabei juntando duas paixões que eu tinha, que é tecnologia e carro. Então, eu trabalho dentro do desenvolvimento de produtos da Ford desde 2007 e estando dentro do desenvolvimento, tem muita tecnologia dentro do carro, desde as coisas que são mais simples, mas tem muito pensamento por trás, até as mais tecnológicas mesmo de soluções de software e hardware. Então, vamos começar com o nosso tema aqui. Empatia. Essa minha breve narração da minha vida em 30 segundos, provavelmente ou talvez alguns de vocês tenham tido algum ponto que foi similar ou que vocês vivenciaram ou que vocês já tinham um irmão, um pai, um tio que vivenciou algo parecido e isso é criar empatia. E eu foco nesse ponto logo no começo e quando a gente vai falar de usuário, independente do mercado, se é automotivo, se é de eletrônico, se é de serviço, o usuário, você tem que ter empatia, você tem que botar o sapato dele, o chapéu dele e tentar se colocar no lugar onde ele está, para conseguir tentar, ver através dos olhos dele, o que você tem que fazer de melhor no seu produto ou no seu serviço. Então, vamos começar com o X, é uma sigla que vem do inglês, User Experience, que a gente usa aqui também. Então, a experiência do usuário, o que que significa. Eu vou passar por alguns conceitos antes. Então, primeiro falando o que é uma experiência. Se eu faço essa pergunta, cada um de vocês vai pensar alguma coisa, talvez que já viveu, que já experimentou, como a própria palavra diz. E a experiência é tudo aquilo que a gente percebe, que a gente entende, que a gente vivencia e a gente aprende com ela. E ela pode ser tanto boa quanto ruim. Você tem experiências positivas, que você tem uma lembrança agradável e experiências negativas que você preferia não ter vivido. Mas com isso você aprende e você gera algum conhecimento através do que você viveu. E aqui eu não vou pedir para cada um de vocês contar, mas tente pensar em uma experiência que vocês já tiveram com algum produto ou com algum serviço que você hoje não consegue viver sem. Tenta refletir o porquê disso. Então, eu vou dar um exemplo, óbvio, né? Acho que celular é algo que ninguém mais vive sem no mundo de hoje. Eu, especificamente, aplicativo de banco. Se eu volto uns 5, 10 anos atrás, eu não consigo imaginar na situação de pegar uma fila para pagar uma conta atrasada, por exemplo. De pegar uma fila para sacar dinheiro. Que seja para transferir um dinheiro para uma pessoa que está do seu lado, para um churrasco que você está fazendo, naquela hora você transferir o dinheiro. Então, essas são facilidades que um serviço que foi gerado por alguém, pensando em uma experiência que eles estão me provendo. E, a partir desse momento, eu já não consigo viver sem. Eu não sei o que seria do mundo agora se deletassem o celular deles, deletassem os aplicativos de banco e uma nova lei pusesse uma imposição que você não pode mais usar transação financeira para o celular. Então, é uma coisa que cada um de vocês pode ter pensado em um produto ou serviço, mas tentar entender o porquê disso, a princípio deve ter alguém que pensou o que fazer para melhorar o seu dia a dia do uso do produto ou do serviço. E outra coisa, antes de definir o UX, a experiência do usuário, quando a gente começa a falar dessa interatividade com o consumidor, uma coisa que sempre começa a vir à tona é a inovação. Tanto de tecnologia, quanto de sistemas físicos também. Então, o que é inovação? Eu peguei uma definição aqui do dicionário. O verbo transitivo, direto, nunca fui bom de gramática, então copiei aqui para eu não errar. Tentar o novo, renovar, restaurar. Ou então, transitivo, direto, intransitivo, que eu não tenho a menor ideia do que seja isso, mas estava escrito lá. Introduzir novidade em fazer algo como não era feito antes. Então, essa definição que eu achei em um dos dicionários que a gente tem por aí online, que diz o que é inovação. Seguindo essa definição, eu posso dizer então que isso aqui é uma inovação. Que provavelmente ninguém nunca fez isso antes. Alguém inventou e teve uma ideia de que agora eu vou inventar um regador que quando eu rego, eu regenero a água. Só que a água cai na sua mão, então não adianta nada. Ou então esse daqui, que não sei se dá para reconhecer direto, que eu falei que a minha idade ia transparecer aqui, mas na época, quando eu era mais jovem, já para os meus 15, 16 anos, a gente ia na alocadora, alugava as fitas cassete, e no final de semana, se você devolvesse ela rebobinada, você ganhava a cada 10, ganhava uma alocação grátis, por aí vai. E daí eles inventaram os rebobinadores de alta velocidade, porque assim demorava 5 minutos e o rebobinador de alta velocidade levava 3, 2 minutos. Daí começou o DVD, a novidade que tinha nas alocadoras, e um gênio inventou o rebobinador de DVD. É uma inovação, seguindo aquela descrição. Ninguém tinha feito antes, ele inovou. Mas eu gosto de citar uma definição de inovação do Gis van Wulfen, que é um holandês, que é essa. Inovação é uma oferta relevante de um produto, serviço, processo ou experiência, com um modelo de negócio viável, que é percebida como algo novo e adotada pelos consumidores. Então, essa definição me parece mais palpável e que faz mais sentido. E aquelas duas invenções ali, me desculpe, elas foram só puramente invenções, mas não uma inovação de fato que criou esse valor para o consumidor e que foi adotada pelo consumidor. Provavelmente, nem o cara que inventou usou isso. E aí a gente parte para a inovação focada na experiência. Então, eu estou tentando voltar agora para o user experience, a experiência do usuário. Que a ênfase não está no produto, mas sim, de fato, no usuário. Quem que é ele e o que ele precisa. Então, eu mudo o foco do que a pessoa usa como produto ou como serviço, para o que elas fazem. Então, quais são as atividades, os comportamentos, as motivações, as necessidades do uso dela e não do produto. E eu gosto de falar também que a gente já está na nova era, tem um bom tempo, que é a era do consumidor. Não é a era da tecnologia, a era da inovação, mas sim voltando para o consumidor, para saber o que ele precisa, o que ele espera. Então, aqui uma definição de UX especificamente, experiência do usuário. Como a gente interage com algo, o que a gente aprende, o que a gente vivencia com isso. E inclui também a percepção da pessoa, no que se refere à praticidade de uso, intuitivo e eficiência do produto ou do serviço. Então, a gente não está só falando do uso, mas também a percepção que a pessoa tem durante o uso. Porque não adianta eu fazer algo que possa ser muito bem recebido pelo consumidor, mas na hora de usar, a percepção é ruim, porque a interatividade não é amigável, não é fácil de usar. Acho que em sites e aplicativos, isso é muito claro hoje em dia. Você vê um site que não é amigável, você não acha onde você clica para voltar, onde está o menu. Se isso não é amigável, por mais que o que você precisa está lá, você não encontra. E aqui eu vou mostrar um fluxo da experiência do usuário durante a interação. Então, a gente tem três grandes blocos. O primeiro que estão nessa interação. O primeiro é o usuário, de fato, que ele traz o seu conhecimento, as suas experiências vividas, seus recursos, o estado mental que ele tiver. O outro é o sistema. Então, pode ser um produto, um serviço, um objeto. Pode ser uma infraestrutura, se a gente está falando de algo que é da prefeitura, do governo. Então, é a infraestrutura inteira. E o contexto, que é físico, social, temporal e cultural. Então, aqui, até trazendo um pouco para o nosso mundo da Ford, quando a gente desenvolveu o EcoSport, a gente lançou em 160 países. Então, o mesmo carro, com poucas variações, a gente tinha que fazer pensando para o cara que está aqui em São Paulo, no trânsito caótico, assim como um cara que está no interior da Finlândia, num gelo de seis meses. Então, como lidar com isso e como ponderar os valores de cada consumidor. Então, quando você tem o usuário interagindo com o sistema, é o que a gente tem, de fato, a interação do usuário. Ele cria essa percepção, que eu comentei antes. Então, a percepção dessa interação. E é isso que a gente chama da experiência do usuário durante a interação. Então, enquanto eu estou interagindo com o produto ou com o serviço, a partir do momento que eu tenho essa interação dentro de um contexto, que é geográfico ou cultural, ou o que quer que seja, eu tenho a interação e tenho a minha experiência durante ela. E depois tem o que a gente fala, que é o ciclo da interação. Então, o que eu acabei de mostrar, a experiência do usuário durante a interação, eu já estou interagindo, de fato, com o produto ou com o serviço. Só que antes de eu interagir com ele, tem o que a gente chama da expectativa da experiência do usuário. Porque antes de eu usar qualquer produto, que seja esse passador de slide que eles me emprestaram aqui para eu passar, às vezes eu estou me debatendo aqui, eu tinha uma expectativa que era sem olhar, eu ia clicar aqui e ia ser automático, mas não foi. E com qualquer produto ou serviço vai ser assim. E você recebe informações que vêm de blogs, de reportagens, dos seus amigos, familiares, que estão falando sobre aquele produto, bem ou mal, e você começa a colocar aquilo como uma construção da sua expectativa. A partir dali você interage. Depois que você interage, a gente tem o que a gente fala da experiência do usuário total. Quer dizer, eu já tinha a minha expectativa, tive a interação, e agora eu estou tendo a minha experiência total. E ainda assim eu continuo recebendo as mesmas informações de reportagens, de propaganda, de o boca a boca que vem dos meus amigos, dos meus familiares. E isso volta para virar uma nova expectativa. Enquanto eu estou interagindo com, sei lá, um produto de mais longo uso, que nem um próprio carro, um móvel da sua casa, um apartamento, você vai interagir com ele durante muito tempo. Então esse ciclo, você vai criando novas expectativas durante o uso com ele. Ele só para de acontecer quando você vende o seu produto, você dá ele, ele acabou, ele se esgotou, você é um bem consumível, um alimento. Enquanto você está comendo, você está interagindo. Acabou de comer, acabou o uso dele. Agora eu vou passar para uma outra etapa que é como coletar dados. Só ver como está meu tempo aqui. Então, para a gente conseguir entender o usuário, a gente tem que coletar dados. Então, tem algumas formas de coletar esses dados para a gente entender as necessidades e as formas como a gente pode identificar as necessidades que são esperadas para o seu consumidor específico do seu produto ou do seu serviço. A primeira e uma das mais relevantes é a entrevista contextual. Então, aqui, você tem que falar com o seu consumidor e o seu usuário no local onde ele está usando o produto ou serviço. Então, tem uma foto aqui mostrando uma pesquisa com uma mulher na casa dela, porque é algum produto relacionado à casa dela. Então, você tem quem está moderando a pesquisa. Às vezes, você pode ter duas pessoas que vão te ajudar a anotar os dados. Um celular para gravar, tirar foto, fazer vídeo, porque você tem, durante uma conversa, não é só o que a pessoa está respondendo que você tem que analisar. Você tem que analisar a linguagem corporal dela, o que ela quer dizer, mas não está falando. Então, tudo isso você captura em termos de imagens para você poder depois revisitar e fazer uma compilação das informações. Eu costumo dizer que para cada hora de entrevista que você faz, você tem cinco horas de análise dessa entrevista para você poder simplesmente digerir o que você vivenciou, o que você ouviu. E outro exemplo que está aqui, que é uma mulher no hospital, uma enfermeira, que esse computador aqui, esse sistema, não sei exatamente o que é, mas que ele está, que é o que ela usa no dia a dia dela no hospital, quem comprou provavelmente foi o diretor, o comprador do hospital, quem quer que seja, mas quem vai usar é a enfermeira. Então, você tem que conversar com ela. Óbvio que você tem que conversar com o cara que vai comprar também, porque ele tem algumas prioridades, ah, é o custo, é o valor de revenda, o que quer que seja. Mas quem está usando, de fato, tem que te falar o que é bom, o que é ruim, naquele contexto, voltando para o contexto. O contexto do diretor de compras aqui vai ser no escritório, negociando com o fornecedor. O contexto dela, não. É falando com o paciente, interagindo com o sistema. E aqui as entrevistas com as partes interessadas, que volta um pouquinho de se eu estou fazendo um projeto dentro da minha empresa, se é um projeto que eu vou tentar vender como startup para alguma empresa que queira o meu projeto, eu tenho que conseguir saber o que é o interesse dessa pessoa para ela estar me financiando ou estar querendo comprar o meu projeto. Quais são as dúvidas que elas têm? Os anseios que ela quer buscar a resposta no projeto que eu estou fazendo. Então, quando eu for conversar com o consumidor, eu sei o que eu tenho que conseguir responder. A resposta pode não ser o que a pessoa esperava, mas esse é o objetivo, você entender de fato o consumidor e voltar com a resposta que faça sentido. O próximo é o diário de pesquisa. Esse é o que o usuário está fazendo durante o dia a dia dele. Então, dependendo de quanto tempo vai ser seu trabalho, pode ser curto ou pode ser longo. Você pode pedir para o seu, se é um uso ao longo do dia de um produto, sei lá, um sistema de monitoramento de pressão arterial ao longo do dia. Você tem que monitorar o dia inteiro, você vai pedir para o seu usuário que você está entrevistando, você não precisa estar com ele, mas você vai, toda hora você marca quando você beber água porque isso pode influenciar a sua pressão. Estou viajando aqui, mas você pede para ele anotando o diário de bordo dele do dia a dia. Um exemplo, na anterior, que a gente fez com o EcoSport também, quando a gente lançou o que eu falei no mundo inteiro, a gente fez uma entrevista que durava três dias. eu brinco que é troca de famílias. No primeiro dia, a pessoa achava meio estranho, o que esse cara está vindo falar comigo aqui, entrando na minha casa, entrando no meu carro. No segundo dia, você já está habituado, a pessoa já entende o que é o objetivo e já começa a se soltar um pouco mais para falar livremente o que ela está pensando. E aqui você está um pouco afastado e deixa a pessoa fazer o diário dela. O ciclo da jornada é uma ferramenta que a gente usa bastante na Ford, que é também o que o usuário está fazendo, mas a partir do momento que você já conheceu um pouco o dia a dia do seu usuário, que você está tentando supor algumas situações, você começa a definir o ciclo dessa jornada. Então, basicamente, ela tem três grandes etapas, que é o antes, o durante e o depois. E aqui você tem uma atividade, que pode ser desde o uso do carro indo para o mercado, como abrir o carro, a chegada no carro para abrir ele. Então, eu pego a minha chave do carro antes de eu abrir o carro. Então, aqui vai estar abrir o carro, antes de abrir, eu pego a minha chave e aperto o botãozinho do controle. Então, o durante vai ser esse momento de abrir a porta e sentar no carro e o depois, o que acontece? Eu ligo o carro, eu ligo o ar-condicionado, eu ligo o rádio, para você entender não só o uso específico, mas o que está em torno dele. Então, você pode ir desde o micro, como eu falei, pegar a chave do carro para destravar ele ou então pensar em uma jornada completa, que é eu sair de casa e ir até o mercado, passar na escola das crianças e voltar para casa. E daí, você começa a dividir naquelas, na legenda ali, momentos positivos, negativos, oportunidades, que você começa a identificar onde que pode ter oportunidade de melhoria ou alguma situação que está ruim para o consumidor que você marca para, ok, aqui eu tenho que trazer alguma solução de melhora porque aqui tem um problema na vida dele. Outro é o card sorting, é um termo em inglês, mas basicamente você ilustra através de cartões que você coloca algumas imagens ou palavras e você pede para o próprio consumidor, o usuário, separar ou agrupar de alguma forma que faça sentido na cabeça dele. Então, pode ser, se eu estou falando de carro, você quer entender a percepção de imagem do carro. Você pode botar um cara bonitão lá, de terno, gravata, um cara um pouco mais espojado, com uma roupa mais informal e você quer saber que carro aquele remete à pessoa, para que tipo de pessoa aquele carro remete ao usuário que você está falando. Ele vai começar a passar subjetivamente alguma coisa. Você pode usar palavras também para falar gosto de bebida, você vai começar a botar vários tipos de gosto e pedir para a pessoa separar nesses cartões. E depois aqui, essa jornada que a gente chama já é colocando a solução. Então, esse cenário aqui, a gente inventou para um professor de educação física uma solução de uma mala, mais ou menos, um carrinho que você possa pôr todo o equipamento esportivo, bola, uniforme, porque ele dá aula em três, quatro escolas diferentes durante o dia. Então, ele vai lá, você faz um desenho, você não tem que montar o protótipo, você faz só um rabisco mesmo, de forma rápida, para tentar ilustrar como é que seria a jornada já com a solução. Então, eu já passei pela análise, já defini uma proposta de solução e agora eu vou colocar isso em imagens para facilitar para o próprio consumidor entender se aquilo faz sentido ou para os seus clientes, os seus diretores, os seus clientes que estão tentando vender seu projeto. E a cocriação, a cocriação é quando você volta com o consumidor depois de já ter gerado uma ideia de solução. Então, não precisa ser a mesma pessoa, exatamente, mas você volta com o mesmo tipo de consumidor que você estava conversando antes lá no campo da pesquisa inicial para mostrar para ele essa jornada que você criou. E daí ele vai começar a dar o feedback, o pitaco de, não, isso aqui não faz sentido nenhum porque eu como professor eu nunca vou ter que usar uma rodinha num carrinho, sei lá, o que quer que seja. Mas ele vai começar a dar o feedback em cima da sua proposta para você, antes de sequer ter construído ela, às vezes pode ser um software, você vai montar um fake site ou um fake aplicativo para simplesmente simular um uso. E daí você vai começar a ajustar ele antes de sequer ter de fato montado toda a programação ou desenvolvido todo um conceito físico. Vou olhar mais uma vez no tempo aqui só para ter certeza que... Tá. Agora eu vou dar alguns exemplos de experiência do usuário no dia a dia, em qualquer âmbito que seja, não estou falando da Ford ainda. então primeiro eu vou passar algumas imagens aqui vocês vão imaginando a situação, né? Você vai chegar no elevador daí você se depara com a seguinte cena, né? Tem um elevador. Então você quer subir para o oitavo andar. Vou descer aqui agora. Como é que você chama? Camila. Camila. Camila, eu vou dar um clique aqui e você vai falar qual botão você vai apertar para subir para o oitavo andar. Subir. A seta para cima. Mas a seta para cima é o botão branco de cima ou o botão branco do lado? Ixi. Acho que é o botão... Ih! Confuso, né? Assim, o que significa isso? Não tenho a menor ideia. A pessoa que inventou não pensou no uso. Agora, você está já dentro do elevador. a Camila é essa aqui do cantinho e o rapaz aqui que tem que apertar o botão, né? Oitavo andar. Vamos lá. Cadê o oitavo andar? Até eu consegui achar no meio de todo mundo ali e passou o oitavo andar. Porque está na horizontal, né? Prédio geralmente é para cima. Os elevadores não vão na vertical. É bondinho, né? Na horizontal. Por que não fazer simplesmente... Não tem nem seta aqui, né? Para cima sobe e embaixo desce, né? E ali você faz duas colunas se tiver muitos andares. Mas, assim, é uma coisa que intuitivamente é mais óbvia, mais clara, mais amigável para a pessoa interagir. Outra cena, hein? Imagina que você vai comprar um novo produto na seguinte situação. Você está chegando na sua casa daí você está louco para chegar esse de televisão ver uma série favorita uma novela o que quer que seja. Aí você vê você tem cachorro você vê essa cena, né? Aí você olha para o cachorro e você fala assim essa carinha aí tem alguma coisa estranha. Cachorro não recebe assim com essa cara de malandro, né? Aí você encontra o porquê, né? Controle remoto foi para o saco. Aí você fica feliz, né? Super contente da situação você estava louca para ver o seu programa mas tudo bem, né? Fazer o quê? Você vai comprar um novo controle remoto lá, um universal que seja e daí você tem que abrir essa embalagem. Como é que você abre ela? Você não consegue. Aí você tem que comprar uma tesoura porque você já está no mercado e você fala eu já vou comprar uma tesoura. Aí você compra a tesoura daí você chega em casa beleza, agora é só abrir cortar a embalagem ali e vou assistir meu programa. Quando você vai abrir a tesoura está escrito aqui corte aqui para abrir. Com o desenho de uma tesoura. é uma tesoura que está desenhada na embalagem da tesoura para abrir a embalagem da tesoura. Não tem o menor sentido você pega a faca da cozinha rasga lá o manual vai embora a garantia você perde. É uma situação que pode acontecer. E tem produtos que essa dificuldade do plástico você faz um picotezinho quando você faz um cleque ele já abre você tira o seu produto de dentro sem ter que comprar tesoura e muito menos uma outra tesoura para abrir a tesoura. Agora não sei se alguém reconhece esse personagem aqui alguém reconhece? Não? Ele chama Martin Cooper o aparelho que ele está usando vocês reconhecem um smartphone ele não inventou o smartphone mas ele inventou o primeiro celular que é esse aqui. Então muita gente questionava ele pensando na usabilidade para que você inventou um negócio desse tamanho que pesava quase um quilo era 970 gramas se não me engano mas ele tinha um motivo bom para responder é que a bateria desse celular aguentava só 15 a 20 minutos então segurar um quilo durante 15 a 20 minutos você aguenta se fosse durar um dia inteiro você ia ficar segurando no bolso um saco de arroz no seu bolso. E hoje em dia obviamente a evolução do smartphone que é o que está na mão direita dele tem todos esses equipamentos que a gente deixou de ter em casa ou um ou outro você pode até ter mas está tudo dentro do celular dentro do smartphone e agora eu vou passar para a UX dentro da Ford vou checar mais uma vez o tempo vamos lá a gente vem a Ford tem mais de 100 anos e a gente vem no desenvolvimento sempre baseado vinha na performance do sistema então para fazer o desenvolvimento de um carro inteiro tinha os times trabalhando em cada uma das peças pensando como fazer a melhor peça possível para entregar a melhor performance daquele sistema isso é o que a gente chama do foco em cada peça e você consegue fazer um produto bom no final senão não estaria há 100 anos produzindo carro e vendendo no mundo inteiro mas agora a gente está já alguns uma década pelo menos passando o desenvolvimento baseado na experiência do usuário que é você entender de fato quem que é o usuário colocar ele no centro onde que ele está inserido na vida dele então tem trabalho tem lazer tem família e tem o carro na vida dele e você tem que entender o propósito do carro dentro da vida dessa pessoa para que aí sim você desenvolva o carro pegando o melhor performance que vai ser necessário para o uso que vai ser demandado para esse consumidor então você tem que dar um passo para trás na verdade e às vezes até lá dentro a gente bate a cabeça para conseguir pensar que a coisa mais importante da vida da pessoa não é um carro a gente vive lá dentro 12 horas por dia 10 horas por dia mas a gente tem que pensar não, calma a pessoa tem um propósito na vida dela o carro pode auxiliar ela em alguns momentos eu quero que esses momentos sejam marcantes para que quando eu fizer aquela pergunta lá no comecinho de qual que é o produto que você não consegue viver sem se a resposta for é um carro é um EcoSport é um Ranger alguma coisa a gente conseguir acertar em cheio que impactou a vida da pessoa de forma a criar valor e para conseguir fazer isso a gente fala que tem que ter a hipercolaboração então a gente está uma empresa de 200 mil funcionários no mundo inteiro se você não tiver uma sincronia entre as diversas áreas desde a engenharia marketing serviços manufatura todas as áreas o barquinho vira então se um estiver remando para o lado errado ou o lado diferente não que seja errado e não convencer os outros de virar junto com ele o barco vira e todo mundo cai então para ter essas experiências holísticas que a gente fala a gente tem que ter a hipercolaboração e a gente trabalha lá tem algumas formas de trabalhar isso algumas empresas trabalham com 3 etapas outras com 4 a gente optou trabalhar com 4 vou falar de forma bem macro as principais etapas então a primeira é a imersão no contexto do usuário que é o que eu comentei lá atrás de fazer a pesquisa conversar com o usuário que é um consumidor-alvo de fato que é o exemplo da EcoSport que são essas imagens aqui a pesquisa que a gente fez de 3 dias com cada família de diversos lugares do mundo inclusive o card sort que eu falei é essa foto aqui a gente estava tentando entender a percepção de imagem de alguns tipos de carro e a gente pedia para a pessoa fazer isso e do lado de lá eu coloquei umas fotos de caminhões que caminhões tem um ponto interessante que tem o usuário mas tem duas vertentes ali é o caminhoneiro o motorista de caminhão que está de fato dirigindo então como é que ele interage com o produto fisicamente mas tem o frotista quando tem uma frota de 5, 10, 15 algumas com 40 caminhões ele tem os interesses dele por mais que ele não esteja no próprio caminhão dirigindo então você tem que entender esses dois lados isso pode ser replicado em diversos modelos de negócio onde você tem mais de um ponto de interesse para o mesmo produto para o mesmo serviço a segunda etapa é entender os dados é aquilo que eu falei para cada uma hora de pesquisa são 5 horas de análise no mínimo para você entender os dados e começar a definir as formas de elevar as experiências que você está vendo ou a oportunidade de melhoria ou um problema que existe naquela jornada do usuário que você quer alavancar depois é desenvolver as soluções então você vai analisar o que a gente tem lá dentro da Ford tecnologias disponíveis versus tecnologias novas então o que eu já tiver de prateleira eu consigo implementar mais rápido o que for novo eu vou ter que desenvolver a tecnologia para criar uma solução então eu vou ter que levar mais tempo mas eu posso gerar um impacto maior também e por fim implementar então é de fato lançar num produto num serviço que a gente tem que ter a viabilidade técnica que vem da análise anterior e a financeira que não adianta eu ter uma tecnologia nova que vai custar milhões e milhões de dólares se eu não consigo reverter isso em margem de lucro porque no caso da Ford a gente tem margem de lucro a gente não é uma fundação sem fins lucrativos mas mesmo uma fundação sem fins lucrativos eu não posso também dar prejuízo porque se eu começar a dar prejuízo uma empresa vai para o Belo e Léo uma prefeitura também ela tem um certo limite para estar saudável a saúde financeira e por fim eu vou dar acho que três exemplos aqui de coisas que a gente já fez lá dentro da Ford então essas perguntas são basicamente coisas que a gente tem que estar pensando ao estar observando o uso então quais são as etapas da jornada quais são as etapas críticas de sucesso o que atrapalha na interação com o produto ou com o serviço e o sentimento que o usuário está tendo em cada passo se ele está tendo uma satisfação ou uma insatisfação então o primeiro é de maçaneta que eu vou falar que é esse tipo de maçaneta é 360 que a gente fala que você pega ela inteira assim você abraça ela para abrir isso a gente pode pensar simplesmente que é mais ergonômico que é mais confortável mas tem um motivo que isso a gente já está fazendo já deve ter uns 15 anos pelo menos 20 anos que é principalmente para as mulheres que pintam a unha com aquela alavanca que você abre assim você acabou de se pintar a unha você risca toda a sua unha se você tem essa que facilita pegar e abrir sem riscar era uma coisa louvável e obviamente quando você faz isso para o lado de fora para o lado de dentro você também tem que pensar na mesma lógica porque não adianta você entra de uma forma que não danifica a sua unha ou é fácil de ter a pega e nessa hora de sair do carro você tem um problema de volta o outro exemplo então as perguntas são as mesmas é a flexibilidade de uso do porta-mala são fotos do EcoSport então você tem na hora que você quer ampliar seu espaço você pode rebater os bancos de forma que você queria ampliar o espaço e também tem uma prancha que você pode ter que é essa foto aqui que você deixa um plano que você tem uma caixa grande alguma coisa maior que você tem que colocar e empurrar para o fundo para ganhar espaço facilita esse uso e daí você tem fotos ali de diversas formas de uso e embaixo dessa posição que a prancha está aqui você ainda tem uns 15 centímetros de volume que você tem embaixo e como essa prancha aguenta 200 a 300 quilos você pode até botar o ovo e eu já fiz o teste comigo mesmo saindo do mercado eu botei o ovo embaixo de todas as compras pesadas para ver se funcionava e os ovos chegaram intactos em casa que você gera mais um uso flexível do porta-mala e o último exemplo eu trago aqui os 5 celulares e smartphones que marcaram o ano de 2009 depois eu vou falar porque 2009 mas se vocês veem ali provavelmente aquele primeiro lá não existe mais ninguém que tenha um celular daquele ou muita pouca gente com um tecladinho tem um iPhone ali tem outros que já começam ter mais touchscreen e se eu não me engano em 2009 ao final de 2008 foi quando a Apple lançou a App Store quer dizer aplicativo ainda eram poucos que existiam hoje é uma infinidade mas 2009 foi o ano que a gente começou a desenvolver o novo K para lançar em 2014 quando a gente lançou em 2014 isso era o que tinha na rua você via na rua as pessoas pendurando o celular em tudo quanto é canto hoje em dia já está mais padronizado ali na saída de ar ou em suporte de celular mas quando a gente lançou o carro em 2014 a gente tinha conseguido vislumbrar que o caminho poderia ser aquele de ter mais aplicativo e a gente lançou o próprio carro já com suporte para celular que você coloca ele ele fica fixo e você interage com ele obviamente que depois de um tempo os celulares começaram a crescer mais do que a gente imaginava então a abertura a gente teve que começar a repensar essa abertura tem que ser maior mais larga e tudo mais mas é você conseguir pensar o que vem pela frente nenhum consumidor lá atrás falava eu vou querer ter um celular para usar no carro porque eu vou ter o Waze eu vou ter Google Maps eu vou ter aplicativo de vídeo que o cara assistia enquanto eu estou no carro porque não existia mas você tem que começar a vislumbrar o que vem pela frente a depender do produto são 5 anos a depender são 2 meses depende do produto ou serviço que você desenvolve e por fim só para fechar é basicamente um sumário para entender o consumidor o que são a captura de dados que eu comentei bastante então é o que a gente ouve então tem desde os depoimentos o que ele te conta o que ele fala e as contradições às vezes você pode falar com uma pessoa que ela fala eu adoro organização eu sou organizado na minha casa daí você está pesquisando com ela serve o porta-mala e é uma zona ali aí é uma zona por quê? porque ela está se contradizendo e ela não é uma pessoa organizada ou porque ela não consegue organizar naquele ambiente que você tem então é onde vem a análise depois o que a gente vê o consumidor a linguagem corporal eu falei um pouco a ergonomia os adereços que estão pendurados pelo carro e o que eles sentem você tem que conseguir entender o que ele está sentindo naquele momento uma satisfação uma insatisfação uma dúvida e basicamente é isso com isso eu acabo aqui para a gente fazer um pouco de perguntas e respostas eu coloquei aqui também o nome do Rodrigo Leite que está ali levanta aí Rodrigo o Rodrigo trabalha com a gente lá em UX também e ele vai estar fazendo uma dinâmica aqui na bancada da Ford que é do lado do Fill the Future um pouco na diagonal ali que é o usuário feliz como praticar o X da questão a gente vai simular um pouquinho o uso das ferramentas que a gente falou para a gente simular é uma coisinha rápida mas mais para trazer um pouco aqui para uma brincadeira e simular a atividade bom com isso eu abro para perguntas se alguém tiver alguma deixa eu levar o microfone aqui pode levar isso daqui para ele boa tarde meu nome é Breno eu gostaria de saber quando vocês estão projetando algum produto novo carro novo o público alvo por exemplo um Ford Fusion cento e poucos mil por exemplo um jovem que está iniciando ali começando a trabalhar ele não tem dinheiro para comprar um carro desse valor então gostaria de saber mais ou menos assim com que intuito vocês começam a projetar o carro para determinado público alvo porque envolve muitas coisas mecânica o carro envolve mais por exemplo do que um site quando a gente começa a projetar um site a gente pensa na UX em determinado público mas o carro já é um pouco mais complexo porque envolve muitas coisas seria mais ou menos um pouco saber mais ou menos entender um pouco como que vocês se baseiam como se chama? Breno 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 para cada produto ou serviço que a gente vai desenvolver o público alvo é essencial então a gente tem um time dentro da Ford dentro do time de marketing que eles justamente vão definir qual que é o perfil do usuário para aquele produto ou serviço então falando do Fusion que você falou tem um perfil traçado de mais ou menos uma faixa etária o tipo de consumo que ele faz para a gente buscar esses consumidores e ser assertivo na hora que a gente tiver as respostas e usar elas como nossos dados para desenvolver o carro então obviamente não vai ser só aquele público que vai comprar o carro depois porque carro é um produto de massa mesmo o Fusion que é um pouco mais de nicho mas ainda você vende mil carros 500 carros por mês então aquele perfil vai estar lá que provavelmente vão ser os primeiros que vão querer comprar mas você vai impactar outros então a pesquisa a gente faz focada no público-alvo e o que você falou site às vezes é mais fácil mas também você tem que saber quem você quer atingir no seu site você vai tentar fazer a pesquisa com aquelas pessoas outras pessoas vão acessar vão mas se elas saírem sem ter interesse no seu site até que entre aspas tudo bem agora aquele público-alvo que você tem que você quer acertar eles tem que entrar no seu site e quererem ficar lá dar mais cliques e por aí vai Oi meu nome é Leandro eu sou desenvolvedor e eu gosto muito também da parte de experiência do usuário e eu percebo que há uma resistência muito grande dentro da comunidade que é desenvolvedor de pensar na experiência de quem vai usar um serviço ou um produto e eu também vejo hoje que no mercado às vezes é muito difícil a gente conseguir vender isso para as pessoas que tomam decisões eu trabalho em uma empresa que é uma consultoria então por exemplo hoje no projeto onde eu estou é um projeto full stack então a gente trabalha com interface e muitas das vezes as preocupações que a gente traz sobre a experiência do usuário a gente percebe que o cliente não leva tão a sério ou não se preocupa tanto com isso então às vezes não basta a gente ter a mentalidade de entender a importância disso mas tem que saber vender muitas das vezes para quem de fato toma decisão sobre aquilo já que vocês passaram por essa experiência de transição no mindset de como você desenvolveu os produtos eu queria saber de que forma você enxerga que as pessoas que trabalham diretamente com a experiência conseguem vender isso para as pessoas que não entendem o valor disso é uma ótima pergunta Leandro ótima pergunta e eu não tenho uma resposta clara mas eu diria que é insistência resiliência e acreditar no que você está propondo então a gente batalhou muito para conseguir criar uma área formal dentro conseguir vender lá dentro porque uma empresa centenária tem requerimentos estabelecidos que muitos deles tem todo sentido estar lá mas às vezes falta ter um outro olhar e é isso que a gente foi tentando e desde 2013 2012 mais ou menos que a gente começou a buscar essa ideia o Rodrigo foi quem começou a estudar em paralelo coincidentemente um par nosso global estava estudando também a gente começou a juntar botar na mesa discussão aqui no Brasil na América do Sul ele nos Estados Unidos e começar a demonstrar que faz sentido e para demonstrar às vezes quando você está com um projeto sendo pago já para executar e o interesse daquelas partes interessadas está tão enraizado que você não consegue demonstrar para ele que tem outra forma de olhar é difícil mas você tem que tentar mesmo porque na hora que você faz a pesquisa na hora que você faz principalmente a parte de cocriação que você já tem uma proposta e você testa com o usuário consumidor do cliente que você falou e a resposta for positiva ele só tende a ganhar é que às vezes enxergar além do alcance a lá Thundercats é difícil você conseguir demonstrar isso para a pessoa se ela não está querendo ver mas é insistência e perseverança acho que resiliência bastante também obrigado Oi boa tarde Matheus primeiro parabéns pela apresentação eu queria saber um pouco a sua opinião sendo um projetista de experiências e até mesmo se você quiser abranger para a visão da Ford como que vocês estão enxergando do ponto de vista da experiência a mudança do interesse das pessoas em comprar e adquirir um automóvel só para contextualizar eu tenho dados do Detran que diz que em 2018 20% a menos de CNHs foram emitidas qual a visão da Ford você como projetista de experiências consegue dar para a gente como uma opinião talvez de Sinésio Sinésio obrigado obrigado por ter gostado que bom obviamente eu não posso saber o que a gente faz lá dentro porque é sigiloso a gente está justamente nesse momento de transição onde a era da mobilidade veio com uma alavancar o que a gente fez já tem uns 2, 3 anos a Ford se denominou não mais uma empresa que vende carros mas uma empresa que vende carro e mobilidade então assim como a gente pode falar os futuros carros que a gente está lançando a parte de mobilidade a gente está estudando ainda e começando a entender como atacar esse dado que você falou a gente conhece também é extremamente relevante de ok cada vez tem menos pessoas comprando carro mas também tem uma eu vi uma vez um artigo eu não lembro o nome da pessoa que escreveu nos Estados Unidos que ele estava questionando muita gente falando que a venda de carros ia cair ele estava tendo um outro olhar que é interessante pensar que se cada vez tem menos gente com CNH cada vez menos gente dirigindo mas tem cada vez mais gente usando carro compartilhado ou carro de aplicativo esses carros eles não param de rodar então uma pessoa que leva 5 anos 6 anos 7 anos para trocar de carro esses caras estão trocando em 2 anos outro dia eu peguei eu perguntei eu vi o odômetro dele estava com 140 mil quilômetros ele falou que ele tinha 6 meses do carro eu não sei quando ele dormia mas assim ele ficava rodando sem parar o carro então é uma forma de repensar que a gente está na fase de começar a entender para a gente poder como que a gente vai atacar já tem alguns insights algumas propostas que estão acontecendo ao redor do mundo aqui no Brasil na América do Sul também mas ainda está na fase de teste de prototipagem porque o futuro é um pouco incerto mas a gente já está começando a vislumbrar o que a gente quer fazer mais uma só eu duas duas então duas então opa tudo bem meu nome é Rodrigo eu queria saber que ultimamente a gente está passando por uma grande transformação na tecnologia então a gente acaba observando fuscas não tinha tecnologia naquela época e isso foi mudando ao longo do tempo como que vocês identificam o que é melhor qual a tecnologia utilizar nos veículos e como vocês fazem isso isso vai um pouco em linha do que acho que o Leandro perguntou eu acho que era o Leandro que quando você faz a análise de mercado como o nosso produto leva três quatro anos às vezes para desenvolver a gente tem entre aspas a vantagem tem a desvantagem está muito longe mas a gente tem vantagem de poder fazer vários testes então quando a gente consegue testar algum tipo de solução ou alguns diferentes tecnologias que a gente pode trocar elas a gente pode chegar mais perto do lançamento e definir não é prioritário essa do que aquela então acerto meus catálogos dos carros para estar mais perto do que a demanda do consumidor então isso vai depender um pouco de cada cada sistema produto que está desenvolvendo o que eu tendo a dizer sempre é teste com o seu consumidor o quanto antes faz um protótipo rápido brinco o porcótipo às vezes faz o porcótipo testa rápido erre rápido para você poder consertar e fazer o produto final o serviço final mais refinado boa tarde meu nome é Renan tu falaste na questão por exemplo tu falaste por exemplo que tem a realidade do Brasil tem o cara lá na Finlândia e assim como é essa liberdade que vocês tem por exemplo quando tu estava fazendo a pesquisa tinha um par internacional que estava fazendo a mesma pesquisa até que ponto essa realidade de países diferentes influencia no que tu consegues ou não aplicar no teu protótipo sim é Renan vai depender de cada parte do carro vou dar um exemplo que acho que vai ilustrar bem o próprio EcoSport na Índia o valor dele pelo poder aquisitivo dele ser menor do que aqui quem tem o poder aquisitivo para comprar EcoSport geralmente com muita frequência tem motorista então anda no banco de trás e na Índia eles usam turbante então você imagina que o espaço de cabeça o espaço até o teto na cabeça na parte de trás tem que ser maior para não incomodar ele mas ao mesmo tempo aqui no Brasil o pessoal gosta de um carro um pouco mais sei lá um aerodinâmico e tudo mais então como é que você faz esse balanço até que ponto eu tenho que deteriorar um pouco o perfil do carro ou até que ponto eu tenho que deteriorar um pouco o espaço de cabeça para ter o melhor balanço porque a estrutura do carro ela tem que ser similar porque senão ele vira dois casos diferentes então isso vai ser muita discussão interna que daí vai ser discussão técnica que vai trazer a parte da engenharia discussão de consumidor onde a gente tem um papel o time de marketing tem um papel importantíssimo para a gente definir até onde a gente pode ir até onde não pode mas vai depender de cada cada uso específico cada item específico do carro beleza? bom, obrigado pessoal aplausos Obrigado.